E eu vou fazer um passeio agora então pelo pavilhão do artesanato. Esse é o pavilhão do artesanato. Então tá, a gente vai dar um passeio por ele agora. Tem muita coisa legal, muita coisa bonita. Olha aí, olha quanta produção. E aí, tudo bem? Como é que é teu nome? Checa aqui por gentileza. Celomar, da empresa Vitória de Formigueiro. Formigueiro. Isso, tô. E aí, Celomar, o que é que tu fabrica? A gente fabrica tudo que for pra criança, balanço, corregador, tudo que for pra cima. Tá aí participando da expofeira de novo. Certo. Se quiser comprar de vocês, contato em Formigueiro então. Formigueiro, a gente reside na rua Geni Simões Pires, 464. Contato é 96047918. Tá bom, empresa Vitória então de Formigueiro. Todo esse instante? Aqui é outro, aqui é outro, né? Tudo bem? Como é que tá o amigo? Não vem, obrigado. Como é que é o seu nome? José Becker. Da onde, seu José? Daqui de São Sebão? Vila Blox. O que é que o senhor produz aí? Ah, temos trabalho aí, trator, carreta, tratorzinho, carreta, boiadeira, coletadeira, vários trabalhos. Quer dizer, o senhor não brincou na infância? Não tinha essa oportunidade? Brincava com, talvez com sabugo, rolamento de carro, né? Aí resolveu fabricar. Isso aí, com certeza. Aí resolvi fabricar hoje, tem uma fábrica de brinquedos aí, ó. É, já faz tempo que a gente trabalha com brinquedos. Legal, né? É, vários anos. É um talento isso aí, né? É um talento. Isso aí é uma profissão, tem que gostar. Porque não viste grandes lucros, mas vale a pena fazer. Satisfação. Satisfação, isso aí. Compensa tudo, né? Gostaria. Valeu, olha aí, ó. Que legal o artesanato. Olha aqui que a gente encontra mais uma vez a Fernanda, sempre com aquele talento, né? Olha aqui, ó. E o artesanato, né? Que é muito legal. A Fernanda participa da Feira de Natal, de outros eventos do município. E as cuias personalizadas também, é isso? Bom dia, tudo bom? Tudo bem, bom dia a todos. Estamos aqui com os enfeites de chimarrão. E também, no outro espaço ali, as cuias e acessórios. Como é que tá sendo a feira, Fernanda? Bem positiva, tô gostando bastante. Aqui é a minha primeira experiência, né? Aqui na feira. Gostando bastante dessa interação, das vendas. O público vem prestigiar, né? Com certeza. Como é que é o nome do teu ateliê? É Febiscuit. Febiscuit. Ah, então, olha aqui. Olha aí, que legal. Vou mostrar e depois eu vou mostrar aí também as cuias personalizadas. Tá bom, Fernanda? Aqui estão as cuias, olha só. Que lindo, olha só. Quanta coisa linda. Olha só. Tá muito legal aí, Fernanda. Obrigada, Garcia. Estamos esperando a todos aí pra virem nos prestigiar. E é assim, uma ótima opção de presente, né? Ótima, ótima. Temos várias opções e preços variados também. Que legal, olha só. É o artesanato também de São Cepé. Talento de muita gente. Garcia, quero lembrar e convidar todos que hoje à tarde a nossa mascote aqui do ateliê vai estar presente, interagindo. E quem quiser vir tirar uma foto e nos marcar nas redes sociais, também sintam-se convidados. Valeu, valeu, Fernanda. Aqui nós temos o ateliê da Cristina, do Luiz. Quer dizer, o Luiz só chulhando, né? Só distribuindo o jogo, como se diz. A Cristina que fala pra nós aí do trabalho e principalmente, né, Cristina? Como é que tá? Bom dia. Bom dia, tudo bem. E aí, o que que tem? Tenho, como sempre, né, várias coisas. Top de bebê, cabelo. Tenho sapatinhos, tenho maletinhas, bonecas, faixinha de cabelo. Tenho de tudo um pouquinho. Como é que tá sendo a feira? Pra mim tá sendo muito boa. Tô gostando muito. Bah, ótimo. Esperando um grande movimento hoje. Ah, sim, na parte da tarde, como sempre, né, que dá um movimento bem grande. Tô esperando. Valeu, Cristina. Obrigado, então. Mais um estande aqui do pavilhão do artesanato aqui na Expofeira. Vamos conversar aqui com a senhora, né? Tudo bem? Bom dia. Como é que é o seu nome? Bom dia. Eu linda Benete, formigueiro. Ah, dona Benete. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Fabricação sua, como é que é? Um pouco minha, um pouco do marido, um pouco dos sócios do artesanato. Então, como a gente tem uma associação, então a gente agrega eles junto com o nosso trabalho também. Tá certo. E como é que tá a feira? Em termos de venda, espera um movimento bom hoje de tarde? Com certeza. Ontem já teve bom, hoje espero que seja melhor ainda. Tá bom o movimento mesmo. Tá bom. Olha aí, artesanato. Então vem do formigueiro. Olha aí, produção, né? São peças, coisa linda, olha só. Olha só. São peças que são produzidas no formigueiro. Aqui mais artesanato, né? Também. E o público visitando também. São as opções, né? Pra presente aqui, especialmente para o Natal, né? Peças aqui, ó. Que são produzidas para o Natal. Vamos conversar com a Amélia aqui. Como é que tá, Amélia? Tudo bem? Bom dia, Garcia. Tudo bem. Esperando uma vitória do Grêmio, lógico. Primeiro, mas depois bons negócios, é isso? Com certeza. Primeiro, a vitória do Grêmio, mas a gente tem coloradas também aqui, não é? Então, o que der hoje tá bom. E, com certeza, pra vender nossos trabalhos que estão muito lindos, Garcia. Pois é. Essa equipe da Sasp aí, vou até dizer sempre, né? Já tem uma longa história, né, Amélia? Aí as gurias que estão aí também. Já tem uma longa história, né, no artesanato em São Sepé, né? Com certeza. Sempre representando muito bem as nossas artesãs, o nosso município, quando a gente sai fora, né? Mas, tudo feliz da vida aqui, vendendo nossos produtos. Tá certo. Obrigado. Aí, então, o estante da Sasp, né? Aqui no pavilhão da agricultura familiar e aqui a parte do artesanato. Vamos conversar com a dona Alvarina Esbícico. O João tá ali só contando o dinheiro, né? Tudo bem, dona Alvarina? Como é que tá? Aqui tá a feira? Tudo bem. O que a senhora traz como produção aí? Ah, eu trago enxoval de nenê, trago boinas de gaúcho, artesanato de Natal, pouquinho de cada coisa. Como é que tá a feira? Tá bem, tá boa. Esperando um grande movimento pra hoje à tarde, né? Sim, hoje à tarde eu acho que é mais movimento. Tá bom, bons negócios. Tá, obrigada. Ah, então. Mais uma banca de artesanato. E eu vou fechar aqui com a Giovana, né? Sempre já com as suas cuias personalizadas. A Giovana há muito tempo participa de feiras, não só aqui em São Cepé, mas também na região, né? E sempre com aquele talento, com as cuias personalizadas. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, Garcia. Bom dia pra ti. Como é que tá a feira? O que que tu traz aí pra o pessoal? Tá muito boa a feira esse ano. Já fazia alguns anos que a gente não podia participar, daí esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu. Aí esse ano a gente tá com umas novidades. A gente tá gravando em copos Stanley, além das cuias, né, normalmente que a gente grava. A gente tá gravando nesses copos de metal. E todos esses artesanatos que tu já conhece, mais alguns quadrinhos também, alguma coisa assim, umas guirlandas ali. E que esse ano também nós estamos juntos com a Saspi, junto com as meninas ali da Saspi. Que legal. Tá bom, né? Sempre incentivando e produzindo e mostrando talento, né? Viu, Garcia? Antes de você ir embora, eu queria até dizer uma coisa. A gente tem uma surpresa pra ti esse ano. Pra mim? É. Olha só. Tem surpresa pra mim. Olha só. Tô vendo. Vou gravar o teu nome nessa cuia e te entregar no final da feira. Então no final da feira eu vim aqui buscar ela, então. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tu merece. Muito obrigado. Nós te agradecemos. Tá bom. Então a Giovana, né, com o seu artesanato e olha, e agora os meus mates que terão certamente um sabor especial, mas eu conto depois porque quando tiver com a cuia já personalizada eu vou fazer um registro final então aqui na Expofeira. Valeu, Giovana. E assim a gente tem um panorama aqui do pavilhão do artesanato aqui na agricultura familiar. O Poder Legislativo de São CPS soma os organizadores da Expofeira e expositores que neste final de semana promovem o maior evento do agronegócio da região. A força e determinação dos homens e mulheres do campo fazem desenvolver a nossa economia. A nossa homenagem a todos que cultivam sonhos e colem bons negócios. Câmara de Vereadores de São Cepé. Cotricel, 66 anos. A Cotricel convida a todos a prestigiarem a 48ª Expofeira de São Cepé. Visite o estande da Cotricel e encontre promoções e preços diferenciados da agropecuária Cotricel. Produtos veterinários, implementos para facilitar o dia a dia no campo, rações e sal mineral Cotricel. Além de assistência técnica especializada para a sua lavoura. Cotricel, 66 anos de história e orgulho. Cotricel, 67 anos de história e orgulho. Cotricel, 67 anos de história e orgulho. E parabeniza a direção do Sindicato Rural pela bela estrutura do Parque de Exposições. Celetro, 54 anos, visão de futuro. Meu nome é Onésimo Curto, sou o diretor do Escritório de Desenvolvimento. Estamos aqui para fazer um convite muito especial à nossa comunidade e aos municípios aí vizinhos. 48ª Exposição Feira de São Cepé. Venho prestigiar. Estaremos presente no Pavilhão da Agricultura Familiar e também no estande da Prefeitura Municipal. Será neste final de semana, nos dias 6, 7 e 8 de outubro. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Cepé, em outubro, 58 anos. A nossa direção e colaboradores, ao longo desses anos, vem trabalhando em defesa dos nossos associados e da agricultura familiar, pois acreditamos na força dos homens e mulheres do campo para produzir mais alimentos. Queremos convidar a todos para que visitem a Expofeira de São Cepé neste final de semana. E o nosso Pavilhão da Agricultura Familiar está à disposição. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Cepé, 58 anos. Olá, meus amigos. Aqui quem fala é José Aurélio Silveira, presidente do Sindicato Rural. Estou aqui para convidá-los a participar conosco da 48ª Exposição Feira Regional, abraçando toda a nossa região com diversas atrações. Recanto da Beleza Um novo empreendimento que chegou na região da 4ª Colônia. Recanto do Maestro Produções para noivas Formandas e eventos em geral Designer masculino e feminino Designer de mechas Spa de sobrancelhas Extensão de cílios Spa dos pés Massagem relaxante Esteticista facial e corporal Mega Hair Terapia capilar Saúde do couro cabeludo e fios Tratamentos personalizados Harmonização facial Recanto da Beleza Ao lado da entrada para o Termas Romanas Agropecuária Nossa Senhora Aparecida Declésio Pigato e Rose Amarante Barbosa Tupansi Criador da raça Brafor Genética Deponta Agropecuária Nossa Senhora Aparecida Parabeniza direção do Sindicato Rural Organizadores e expositores da Expofeira A mobilização do agronegócio e da agricultura familiar Fortalecem esse evento E a economia local Agropecuária Nossa Senhora Aparecida Tupansi São Cepé Olha só que tudo Ei gente, tô falando aqui do meu cartão se crede que é tudo de bom Santa Rita Remates 44 anos de confiabilidade e bons negócios Em compra e venda de gado Em mais uma Expofeira Promovendo negócios Participe dos leilões e venda de animais E leve para sua propriedade O melhor da genética de São Cepé Convidamos para a Feira de Terneiros e Vaquilhonas Na próxima terça-feira 15 horas No Parque do Sindicato Rural Mais de 800 animais em pista Santa Rita Remates Tudo mesmo Sabe por quê? Porque no Secred Eu tenho uma conta completa E um atendimento como nunca vi Tanto nas agências como no digital Só tendo conta aqui pra saber Vem logo pro Secred Onde o dinheiro rende o mundo melhor Vem logo pro Secred